E aí galera da Hora do Código, bem-vindo a mais um vídeo de COD, só que no MINECRAFT Então galera, a gente já vai fazer aqui a fase 9, porque a gente formou a fase 8 no vídeo passado Então, olha, ele tá mandando a gente pegar, colocar duas tochas e minerar pelo menos dois carvões Então, pra gente fazer isso, primeiro a gente tem que virar a esquerda, depois repetir duas vezes E daí a gente coloca aqui o, destrói o bloco, coloca a tocha e anda, olha só Perfeito galera, agora vamos para a próxima fase Não é uma boa ideia tentar andar sobre a lava Incandescente Coloque os paralipepíticos para criar uma monte e depois minere pelo menos dois blocos de ferro Então, olha só Então vamos tirar tudo daqui E vamos primeiro pegar aqui, duas vezes A gente anda Coloca o bloco Daí anda Pronto É, ok E daí A gente vai tá aqui, ó Vem aqui nessa lava O dente anda uma vez É, quebra o bloco E anda E aí quebra o bloco de novo Pronto Agora vamos ver Aqui Pronto Agora vamos para a próxima fase Vamos colar esse meio Ai, ai Ele tá mandando Ok Vamos deixar ele aqui pra cá Tá Então Ele tá Vamos fazer aqui, ó A gente pega o 7 Anda Você leva a sua infinite Coloque o bloco Quebra Espero que seja isso Não é isso Caraca Deixa eu ver aqui Vou destrói o bloco Deixa eu ver aqui Isso vai demorar mais O que eu estava pensando O que é isso? O que é isso? Ai, ai, ai Pronto Perfeito Agora vamos para o próximo Que é o último da lista Se não é o próximo Agora a situação complicou um pouco Minério 3 adicione Mas não cai na lava Precisa o comando C Para colocar Para fazer títulos É Tá aí Só vai demorar um tempo Para o vídeo não ficar grande Eu vou mostrar para vocês Como tem que fazer Primeiro A gente avança Depois a gente avança Depois a gente destrói o bloco Coloca o minério de ferro Avança Vira a direita Destrói o bloco Vira a esquerda Duas vezes Duas vezes O dente avança Avança Destrói o bloco Então vamos ver Como é que vai ficar Pronto Pronto Perfeito Mas o vídeo vai ficando por aqui Deixa um like Se vocês tiverem gostado Se inscreve no canal Se não forem inscritos E Tchau Com mais uma hora do código Até mais Fui